Distúrbios psíquicos, transtornos psiquiátricos, conflitos, muitos problemas de ordem de saúde, sensação de vazio existencial, desordens generalizadas na vida, perturbações. Você já parou para pensar qual a razão disso tudo na sua vida? Neste vídeo de hoje nós queremos trazer para vocês assuntos importantíssimos sobre todas essas questões que o Geraldo colocou aqui. Então preste atenção, esse é o momento, olha, de você já deixar o seu like aqui nesse vídeo, compartilhar também porque muitas pessoas são diagnosticadas com todos esses problemas aí que foi citado aqui no início do vídeo e também você sente provavelmente algum desses fatores aí no seu dia a dia, seus familiares, então assim, é muito importante que você realmente venha aprender conosco como que você pode resolver tudo isso. Então nós já te pedimos para que você se inscreva aqui em nosso canal, já assine aí o sininho para que você receba todos os nossos conteúdos semanais sobre saúde e evolução. Mas olha só, vamos lá! Diante de tudo isso aí que o Geraldo comentou, de todos esses distúrbios aí que nós temos diariamente nos nossos dias, Geraldo, realmente tudo isso é possível resolver? Nós temos aqui algumas técnicas terapêuticas que a pessoa pode realmente encontrar as respostas e solucionar essas questões? Sem dúvida, a humanidade está passando por um processo de adoecimento psíquico. Cada dia a mais nós observamos, diante de todas essas classificações, dentro dos transtornos e distúrbios psiquiátricos, que existe algo sério acontecendo. Então, se existe algo sério, tem que ter também as inovações, novas ferramentas para que possa atender essas novas demandas. Então, a maior demanda que eu vejo hoje é as pessoas realmente não tendo uma direção e muitas vezes busca somente na terapia medicamentosa a solução para essas questões. Mas preste muita atenção, nós somos corpo, alma e espírito. E tudo aquilo que já se encontra manifestado em nossa carne, no nosso corpo, aquilo que nos movimenta, isso é a última fase. E porque todas essas questões, antes de se manifestarem na ação ou comportamento, elas acontecem numa outra esfera, numa outra esfera que eu vou explicar a vocês sobre o nosso condomínio. Então, sim, existe técnica, existe terapêutica, para que nós possamos acessar esses níveis informacionais. E aí é uma terapia do psiquismo. Olha só, preste atenção. Terapia do psiquismo. E nós temos uma denominação para essa terapia. Aqui, em nosso trabalho, no Diferencer, nós temos a denominação da terapia de DNA Connection. Olha só, o que é o nosso DNA? O nosso DNA, como a ciência explica, é o DNA transgeracional. Mas aqui nós vamos falar para você sobre o nosso DNA espiritual. Olha só que incrível. O DNA Connection é uma terapia, uma técnica terapêutica, que o Geraldo, através de vários estudos, ao longo desses anos todos, desenvolveu, juntando vários saberes. Então, assim, ele conectou com essa técnica que vem transformando a vida de muitas pessoas aí ao redor do mundo todo, viu? Então, assim, DNA Connection é uma terapia que ela vai fazendo uma leitura do nosso DNA desde o início da nossa existência, onde lá estão todos os nossos registros, estão todos os nossos males, que hoje em dia eles ficam nos assombrando, estão bem guardadinhos lá nesse nosso DNA espiritual. E é essa leitura que o Geraldo faz nessa terapia e que você precisa muito conhecer para desenvolver e melhorar a sua vida. Então, preste atenção nesse vídeo. Geraldo, então vamos esclarecer como que é essa terapia, como que você faz, como que ela se desenvolve, como que a pessoa pode saber quais os benefícios que isso traz para ela. A dinâmica propriamente dita da terapia, ela é um conjunto. Antes desse conjunto, que é o desenvolvimento, existe toda essa preparação, como a Cláudia falou, naturalmente, muita pesquisa, muitos estudos, muita formação, reúne e engloba em uma ferramenta mais abrangente. Então, dentro dessa ferramenta, eu tenho aí terapia de vidas passadas, eu tenho hipnose clínica, captação e alinhamento psíquico, apometria. Todos esses são os conjuntos de formações terapêuticas onde eu desenvolvo nesta técnica a profundidade de reunir e englobar essas ferramentas em uma única ferramenta. E como ferramenta, naturalmente, ela tem uma capacidade, ela tem uma direção. E essa direção desse que engloba o DNA Connection, naturalmente, é para olhar para nós muito além do que nós somos fisicamente. Aqui, com esta ferramenta, com esse conjunto terapêutico, eu vou fazer algo que você talvez nunca tenha ouvido. Nós vamos fazer sintonização e captação de magnetismo. E sempre a gente ouve dizer que nós somos seres eletromagnéticos, mas, Geraldo, explica melhor como que funciona. Realmente, nós temos, assim, essa capacidade eletromagnética? Sim, todos nós. Nós temos, naturalmente, não vou aprofundar, mas nós temos exatamente essa capacidade inata em nós. Nós emitimos ondas de frequência e nós recebemos ondas de frequência. Então, onde quer que nós estejamos, nós somos influenciados e também influenciamos através de ondas eletromagnéticas, como ondas de radar, que vão e voltam. E, assim, é onde, juntamente com a técnica, eu faço a captação, faço a leitura, e aí nós vamos fazer o desenvolvimento para entender o que você tem no seu magnetismo, o que está rondando o seu magnetismo, o que há de frequências te rondando, o que há de frequências te induzindo, o que há de frequências colocando pensamentos na sua mente. Essa é a forma como nós vamos acessar. Exatamente o que eu costumo explicar para as pessoas, quando você está assistindo aí a sua televisão, aquelas imagens que você está assistindo, a sua programação, ela está dentro da televisão? Naturalmente, não. Ali é ondas de frequências que são captadas por uma antena, por um aparelho receptor, e aquilo dentro da televisão transforma em uma imagem. Olha que coisa, parece simples, mas não é. Mas, assim, também funciona a nossa mente. Então, dentro da técnica terapêutica, eu estarei com o controle, acessando os canais das ondas de frequência, para entender dentro daquilo que eu disse, conflitos, perturbações, transtornos de várias desordens. E isso tudo é o que a gente vai desenvolver como técnica terapêutica, para, assim, encontrar e esclarecer o que está acontecendo com você. Geraldo, mas para ficar um pouco mais claro para todas as pessoas compreenderem, explica melhor, assim, como que é o contexto da dinâmica da terapia DNA Conecta? Isso, preste bastante atenção. Eu convido você agora a objetivar que pelo poder da sua mente, então, se você está em qualquer lugar do nosso planeta, em qualquer lugar que nós possamos captar a sua vibração, então, isso será feito. Assim, como que acontece? Trabalha o Geraldo e trabalha uma sensitiva. Então, nesse conjunto, precisa ter você ou presencial ou mesmo à distância, porque você assiste também em tempo real a sua terapia. Então, a terapia de DNA Conecta, nós entramos num campo de interação de energias. E aí, essa energia, eu vou fazer o meu trabalho como esclarecedor, como buscador, sintonizando. Quando eu sintonizo a sua frequência, naturalmente, essa frequência eu passo para a sensitiva. E aí, dentro dessa capacidade da sensitividade, é como a televisão. Abre-se na minha frente e na frente dela uma tela mental. E nessa tela mental é onde vem toda a transmissão do seu conteúdo, daquilo que está no seu magnetismo. E, naturalmente, quando nós vamos acessando, então, cada vez mais, eu preciso ir buscar mais informações. E aí, a terapia, ela vai se desenvolvendo de uma forma muito natural, pois você vai se vendo exatamente como a representação da sensitiva. Todos, 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 presencialmente, ou à distância, dizem-se. Mas essas falas são minhas, esse movimento é meu. Eu afirmo, naturalmente, é você que está aqui. É a sua sintonização. Então, esse é um processo eletromagnético do qual nós somos assim. Por isso, nós somos corpo, alma e espírito. Então, num grande condomínio que nós somos, o nosso corpo, nós temos nesse grande condomínio o quê? Todos os nossos tecidos, todos os nossos órgãos que fazem essa biologia funcionar. Mas para essa biologia funcionar, essa fisiologia, nós temos que ter a emanação do nosso espírito, a emanação da nossa alma. E aí, sim, como um espírito de vida eterna, nós temos inúmeras e inúmeras experiências. Então, como um condomínio espiritual, naturalmente, nós temos, né? Preste bem atenção se você conhece ou não qualquer tipo de condomínio. Um condomínio vai existir vários e vários moradores. Você não conhece todos esses moradores, mas todos esses moradores influenciam essa estrutura que é o condomínio. Assim, também, o nosso condomínio espiritual, ele é habitado por inúmeras e inúmeras personalidades existenciais, que são as nossas experiências de vida, como a Cláudia mencionou. E nessas experiências de vida, nós vamos trazer ali situações que foram, né, determinantes para aquela existência, pois naquelas existências, o que morreu foi o corpo físico. Mas o registro ficou impresso no DNA espiritual. E aí é o nosso processo de acesso. Para entender espiritualmente, totalmente fora de religiosidade, o que é que está trazendo todos esses transtornos, as perturbações, os conflitos, os vazios, porque isso são fatores intrínsecos ao espírito. E isso se manifesta daí no nosso cotidiano biológico. Então, é necessário esse trabalho de ficar sintonizando, captando, para que a gente possa fazer o desenvolvimento da terapêutica como um todo. Então, esse condomínio que nós somos é algo maravilhoso. Então, buscar realmente conhecer-se é permitir para que haja essa compreensão. E aí, assim, que é o desenvolvimento, onde, depois que finaliza a terapia, naturalmente, eu trago as instruções, as orientações, para que você possa ir se percebendo como este olhar para uma fonte, para uma origem que trazia um distúrbio, um problema, começa a trazer também uma grande solutividade, traz uma melhora na sua percepção. É assim que funciona. É muito incrível. Geraldo, você trouxe o contexto, a analogia, que nós somos como um condomínio, né? E essa terapia, a DNA Connection, a finalidade dela, ela realmente é resolutiva para resolver aquelas nossas questões que estão lá, assim, ou abatendo e nós o tempo todo e a gente não consegue compreender? Ela realmente traz essa resolutiva? Sim, preste muita atenção. Sendo uma terapêutica com a finalidade resolutiva, nós estamos falando de um grande condomínio. Então, só existe uma vida única, que é a vida de um Espírito Eterno. Porém, como Espírito Eterno, você faz ideia de quantas experiências existenciais você tem? Naturalmente que não. Então, transtornos, conflitos, problemas, vão ser as emanações de uma dessas personalidades que estão dentro desse grande condomínio espiritual. E aí, a terapêutica, como um todo, ela passa por cinco fases, né? A primeira fase, que é a fase depois da sintonização. É onde eu começo um processo de investigação. Então, é um processo como uma arqueologia espiritual, onde vem pequenos fragmentos, as coisas não vêm claras, a televisão fica meio churiscada, as imagens distorcidas. Então, passa para esse processo de investigação. Numa segunda fase, depois já de ter sintonizado, aí eu vou para a identificação dos fatos, dos distúrbios, daquilo que se manifesta com aquilo que você está buscando saber. Então, a pessoa, naturalmente, no bate-papo que eu tenho na anamnese, ela vai me trazer exatamente o que está acontecendo, eu vou fazer uma anamnese profunda, e aí sim, quando eu começo a investigar junto à sensitiva, aí eu vou exatamente buscar a identificação daquilo que se emana, se é uma personalidade múltipla, ou se é um obsessor. Identificando isso, naturalmente, eu passo para uma outra fase, que é a fase do esclarecimento. Então, eu vou esclarecendo tanto a personalidade quanto a pessoa dentro daquele contexto que está sendo feito, aí nós vamos para o tratamento. Aí, nesse tratamento, como nós estamos trabalhando numa esfera espiritual, naturalmente, tem toda essa questão espiritual que está envolvida, e todos nós, como espírito, temos os nossos amparadores, nossos anjos, nossos mediadores, nós temos, de acordo com a sua crença, você sempre tem um ser de luz, um ser espiritual que te alcança. Então, nesse momento, daí nós vamos fazer o tratamento, e feito o tratamento desta demanda, desta desordem, deste distúrbio, desta situação, que emanou de uma personalidade dentro do seu condomínio, naturalmente, nós vamos fazer o encaminhamento. Quando nós fazemos o encaminhamento desta estrutura, é como se, daí, trouxesse para esta personalidade, para você, ou para o obsessor, exatamente a solução. E feito isso, naturalmente, naquilo que tange naquela situação específica, naturalmente, há grande solução. Então, nós tratamos aqui várias questões de desordens, exatamente, psiquiátricas, esquizofrenias, uma série de transtornos aqui que você não faz nem ideia. E todas estas pessoas, elas começam, novamente, a ter qualidade de vida. Pois, no grande condomínio espiritual, quando se conhece todas as personalidades, e tem personalidades más, tem personalidades boas, é um conjunto de personalidades que você vai conhecendo de si mesmo. Conhecendo de si mesmo, naturalmente, você vai caminhar por esta experiência existencial presente hoje, de uma forma muito mais tranquila, de uma forma muito mais serena. Então, eu vejo, dessa forma, a terapêutica resolutiva como um grande esclarecimento, como uma luz. E isso traz exatamente a nossa proposta, que é o sem luz para aqueles que estão adormecidos, e um grande farol para aqueles que já estão espertos. Pois, assim, nós reconhecemos em nós mesmos, em todas as pessoas que por aqui passam, que buscam esse contexto, buscam e se entregam, realmente, a esta terapêutica do psiquismo, essa terapêutica do inconsciente, essa terapêutica espiritual, e assim, recebem esse grande benefício para a vida. Ficou mais claro para você o que realmente é e como que abrange a nossa terapia maravilhosa DNA Connection, que nós temos aqui para te ofertar e trazer muitas respostas para todas aquelas perguntas gigantescas que você tem aí na sua vida? Então, assim, não tenha dúvida, é um método revolucionário, transformador, resolutivo, que traz tudo assim o que você precisa ter. aí na sua vida de clareza, de compreensões, de leveza, de significado. Então, venha conhecer essa nossa terapia. E você pode estar pensando assim, nossa, isso é tão complexo, meu Deus, isso vai contra a minha religião, meus princípios, meus dogmas, minhas crenças, mas não, nós precisamos nos aprofundar, buscar entendimento sobre a vida e o ano de 2023, gente, é um ano que vai ter muita expansão da consciência, porque é um ano que conecta, ele tem a frequência do número 7 e o 7 está aí para fazer a gente ser evoluído muito mais, cada dia mais. E nós vamos encerrar esse vídeo com uma frase para que você possa ter bastante compreensão também sobre tudo isso que nós falamos aqui para você até agora. Então, preste bem atenção nessa frase. Pela ignorância, os sentidos nos mantêm na inconsciência da nossa escravidão. Pela ciência, o intelecto nos torna conscientes de nossa escravidão. E pela sabedoria, a razão nos liberta da escravidão. Então, que possamos a cada dia mais nos libertarmos da nossa escravidão através do autoconhecimento, do autodesenvolvimento e de todos os processos terapêuticos incríveis que temos. Então, venha conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho aqui na Clínica Diferencer, porque nós somos aqui para te ajudar a evoluir cada dia mais. Assim, desejamos a você toda a luz desse esclarecimento que você possa também reunir no seu coração essa força, essa vontade de se descobrir. E se você tem ou conhece alguém que tem algum desses transtornos, seja uma pessoa do bem, leve esse vídeo e essa pessoa para que ela possa ter consciência que existe uma ferramenta tão pouco difundida, tão pouco trabalhada, mas uma terapia de extrema profundidade para trazer à luz o esclarecimento de todos esses distúrbios, de todas essas desordens psiquiátricas que você ou talvez alguém possa estar sofrendo. Assim, desejamos com a nossa força, a nossa emanação de energia, muita positividade, muito esclarecimento e esteja sempre atento. Nós estamos aqui, o nosso Instituto Diferencer está à disposição para ser exatamente essa luz e esse farol para a sua vida. Assim, tenha a profundidade da nossa gratidão. Amém. Amém. Cromete. Amém. 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 Amém.